Quinta-feira, 13 de agosto de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. Um encontro na UPF para qualificar a produção de queijos na região. A primeira feira do livro Aberta Comunidade em Santo Antônio do Palma. Como empresas e pessoas físicas podem ajudar os grupos de arte e cultura da UPF. E ainda, ter o valor abatido no imposto de renda. Na série de entrevistas sobre as especializações que estão sendo oferecidas aqui pela UPF, hoje vamos falar sobre os cursos nas áreas de ciências sociais e assessoria executiva. E ainda, uma casa construída sem tijolos e sem concreto. A base foi feita de pneus e as paredes com sacos de terra. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. A qualidade do alimento que chega à mesa de todos nós passa essencialmente pela maneira como é feita a produção e o processamento desse alimento. E com os alimentos perecíveis, que necessitam de um cuidado especial, isso é ainda maior. Durante essa semana, mais de 20 técnicos da indústria do queijo vieram buscar na UPF aperfeiçoamento para a mão de obra e dar também mais qualidade aos produtos. O curso tratou sobre quatro tipos de queijo. O prato, o mussarela, o colonial e o minas frescal sem lactose. No estado, 65% da produção de queijo vem do trabalho de 57 empresas filiadas à APIL, Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. A captação movimenta mais de 2 milhões de litros de leite por dia e representa 15% do leite produzido. Para aumentar a qualidade do queijo, é importante qualificar cada vez mais as agroindústrias. E a busca por qualificação do setor queijeiro reuniu mais de 20 indústrias de laticínios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, em um treinamento de cinco dias no CEPA, Centro de Pesquisa em Alimentação na UPF. Melhorando o conhecimento dos mestres queijeiros, que fazem os seus produtos, então certamente vai ter um ganho muito grande para o estado, para os municípios, para produtores que vão produzir mais matéria-prima, mas no fundo todo mundo sai ganhando. E a universidade, logicamente, continua no seu trabalho de formação de pessoas. O curso é ministrado por profissionais das empresas Global Food, distribuidora, e pela DSM, produtora de culturas lácteas e enzimas, para a indústria de laticínios. As duas, parceiras da UPF há quase 10 anos. O Rodrigo é formado em Ciência e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa, e mestre queijeiro pela Universidade de Madison. Ele apresentou para as indústrias as exigências do mercado brasileiro. Nós trazemos, além da biotecnologia desenvolvida globalmente pela DSM, nós trazemos a nossa experiência da indústria para estar auxiliando eles no controle de processo, na melhoria das operações industriais. A Carla é natural de passo fundo, mas mora em Mato Grosso há 10 anos. Largou a profissão de técnica em enfermagem para ser queijeira, e percorreu mais de 2.300 quilômetros para fazer o curso de extensão tecnologia em produção de queijos. Vamos buscar mais conhecimento para a nossa empresa, para melhorar a qualidade do nosso produto, e as tecnologias que estão hoje no mercado, que na nossa região a gente não se encontra. Se encontra só aqui na região sul, que é a característica do queijo Minas padrão, que é o que a gente faz principalmente, e do queijo mussarela. Entre a teoria e a prática, a busca por novidades, que vão melhorar a qualidade do produto. Principalmente a respeito dos fermentos, que é o que a gente tem muita carência lá no Mato Grosso. As orientações foram em torno de quatro tipos de queijos. Prato, mozzarella, colonial e minas frescal sem lactose. A UPF conta com 10 grupos que ajudam a promover a arte e a cultura em passo fundo. Eles fazem parte do projeto Circuito Cultural. E empresas e pessoas físicas podem ajudar esses grupos, destinando valores que podem ser abatidos do imposto de renda. Eu conversei com o coordenador do projeto, que explicou um pouco mais, né, como as pessoas podem participar. Veja aí. Quem tiver interesse de fazer a destinação de qualquer valor para o projeto Circuito Cultural UPF, essa é a oportunidade. Esse valor pode ser destinado tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rodrigo Daluz, o professor Rodrigo Daluz, que é coordenador do projeto Circuito Cultural UPF. Professor, como é que funciona esse projeto? Como é que é para quem tem interesse em fazer, destinar um valor para esse projeto cultural? O projeto, para começar, ele surgiu em 2012. É um projeto que visa subsidiar os grupos artísticos da Universidade de Passo Fundo, buscando a destinação do imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, como incentivo fiscal para esses grupos. Como funciona essa destinação do imposto de renda para o projeto Circuito Cultural? A pessoa física que apresenta a declaração pelo modelo completo, ela pode destinar até 6% do seu imposto devido. Não é o imposto que eu tenho a pagar ou que eu tenho a restituir, mas sim é o imposto devido, que se a pessoa falar com o seu contador, ele vai saber informar. É o imposto antes das deduções do que foi retido na fonte. Então, a pessoa pode doar até o limite de 6%, que é uma destinação, na realidade. Se eu destino mais que 6%, esse valor não é dedutível, só é dedutível até o limite de 6%. Já a pessoa jurídica, ela pode destinar até 4% do imposto de renda, devido a, antes do adicional, dos 10%. Cabe lembrar que a pessoa jurídica são só aquelas tributadas pelo lucro real. Então, a pessoa jurídica são as tributadas pelo lucro real e a pessoa física só aquela que apresenta a declaração pelo modelo completo. E vale reforçar também que os projetos culturais da UPF envolvem uma série de grupos, muitas pessoas envolvidas, gente que tem bolsa para poder estudar, né, professor? Então, é importante, às vezes, a pessoa, o empresário tem um valor ali e, às vezes, nem sabe que pode fazer um bom uso desse dinheiro. Correto. São 10 grupos beneficiados pelo projeto Circuito Cultural. Nesses 10 grupos, nós temos pessoas da comunidade, temos alunos bolsistas, né, e a gente sabe que hoje existe um custo para manter todo esse aparato de grupos, não só da universidade, como todos os grupos que temos aqui na região, inclusive o Fundica, a gente pode citar também, que capta a destinação do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica. Então, na realidade, o que acontece com a destinação? Não é uma doação. Você simplesmente está transferindo o valor que ia para o governo, parte e você destina para um projeto que vai ficar aqui na região e você vai ver a aplicação desses recursos efetivamente, né, tanto seja no projeto Circuito Cultural, como no Fundica, como no Fundo do Idoso. Hoje, nós teríamos uma capacidade muito grande de destinação de imposto para ser aplicado na comunidade. A gente não vê isso ainda, né. Somando os projetos de Passfundo, Fundica, Fundo do Idoso, Circuito Cultural, entre outros, não se arrecada mais de 700 mil anos, né, quando se poderia arrecadar mais de 7 milhões anos só com essa destinação do Imposto de Renda. Ok, professor. Obrigado pelas informações. Se você aí está assistindo a gente e tem interesse em ajudar, né, em destinar esse valor à conta para depósito do Banco do Brasil, número 55783 e a conta do Pronac 150705. A gente volta para o estúdio. Outras informações você consegue também pelo e-mail que aparece aí na tela ou então pelo telefone 3316-8251. E já pensou em ser especialista em ciências sociais ou em assessoria executiva? A qualificação nessas áreas pode ajudar profissionais que já estão no mercado de trabalho ou quem ainda está buscando por um espaço. E se você não conhece muito sobre essas áreas, como faz? A partir de agora, a gente fala mais sobre esses dois cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos aqui pela UPF. A gente conversa com o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, professor Edson Alencar Casagranda. Seja bem-vindo ao UPF TV, professor. Boa tarde, obrigado. Bom, professor, vamos começar falando sobre esse curso, né, essa especialização em ciências sociais. Ele contempla que área das ciências sociais? O profissional que gostaria de fazer o curso de especialização em ciências sociais pode ter formação ou na área de ciências sociais mesmo ou em áreas afins. Quer dizer, áreas afins são todas as áreas de humanas, incluindo aí história, filosofia, antropologia... Ciências políticas. Ciências políticas, enfim, áreas que contemplem a natureza da sociologia e das áreas afins. É um curso que já foi oferecido outras vezes, né, professor? Sim, ele já foi oferecido em outras ocasiões, em função de uma demanda que ocorreu em função da disciplina de sociologia, do retorno da disciplina de sociologia no ensino médio. É uma lei de 2008, que na época viabilizava o retorno da filosofia e da sociologia. E ali se criou uma demanda interessante, porque os profissionais formados em sociologia são escassos. Na nossa região, não temos cursos de formação em graduação em ciências sociais. Ocorreu que essa demanda da escola, por exemplo, ela foi sendo assumida por profissionais formados em áreas afins. Então, agora, a ideia da especialização, como das anteriores, era justamente proporcionar uma formação complementar, contribuindo para que esses profissionais que atuam em escolas ou em outros campos, né, como movimentos sociais, em assessorias a movimentos sociais, pudessem ter ou possam ter uma formação complementar, tanto na questão de temas clássicos da sociologia, como em autores clássicos da sociologia. Então, a área que a pessoa pode atuar pode ser tanto, então, na docência, sendo professor, para o ensino médio, como o senhor disse, né, ou então pode ser pesquisador, seguir na carreira acadêmica, ou ainda trabalhar para uma ONG, por exemplo. Correto, isso aí. Quer dizer, hoje eu acho que o campo interessante, além do magistério, a liderança sociais, a formação de lideranças sociais e políticas também passa por essa área das ciências sociais. Bom, e esse curso de ciências sociais que o professor aqui está falando, né, essa especialização que o PF está oferecendo, ele vai funcionar, então, quinzenalmente, a cada 15 dias, sextas-feiras à noite e aos sábados em dois turnos, manhã e tarde, e são 30 vagas, né. Bom, e outro curso que está sendo oferecido também é o Especialização em Assessoria Executiva. A proposta desse curso, professor? Bom, aqui os profissionais também que podem se inscrever são formados ou em Secretaria de Executivo, nós temos um curso de graduação que tem mais de 25 anos na casa, então, há um número significativo de egressos que vêm buscar uma formação complementar, aliás, acho que essa é um pouco a ideia das especializações, né, das especializações, proporcionar uma formação continuada voltada para o campo específico de atuação profissional. E aí, quem quiser buscar ou uma formação direta de assessorias, né, tanto secretarial, quanto administrativa, quanto gerencial, pode vir fazer essa especialização. Então, são pessoas da área de, por exemplo, gestão de recursos humanos, pessoas formadas em relações públicas, quem sabe, professor? É, ciências... Secretário de Executivo, administração... Ciências humanas aplicadas ou sociais aplicadas, né, envolvendo todos esses cursos que você mencionou. E é um mercado que tem franca expansão, né? Correto. Acho que, principalmente nesse momento que a gente vive, as novas tecnologias, as dificuldades, por exemplo, em relação às questões econômicas, estratégias de gestão, acho que são importantes que os profissionais que atuam nessas áreas venham buscar uma qualificação para poder lidar com esses novos cenários. Certo. E esse curso também, né, pessoal? Ele funciona sexta à noite e sábados pela manhã. Esse curso é quinzenal também, professor? É quinzenal também, com aulas nas sextas-feiras à noite e no sábado pela manhã. Sábado pela manhã e são 30 vagas, né? 30 vagas. Mais informações, se você quer tirar alguma dúvida, é só ligar para o 3316-8330 ou então entrar no site da UPF, upf.br barra pós. Ali tem todas as informações sobre essas duas especializações de FCH. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista aqui e pela participação, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Depois do intervalo, veja como foi a primeira feira do livro Aberta à Comunidade em Santo Antônio do Palma. E ainda, uma casa construída em Passo Fundo, sem tijolos e sem concreto. Ficou curioso? A gente mostra depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri